Estamos começando agora a coluna Giro Business, e na minha companhia, o CEO da Azul, John Hodgson. John, muito bem-vindo ao Giro Business, dando as propostas a essa missão, levar conhecimento às pessoas. John, a gente não pode falar da indústria da aviação sem mencionar os aeroportos. Grandes centros responsáveis pela logística de pessoas e de cargas, e que faz parte de uma cadeia integrada tão intensa que é o turismo no Brasil. Isso dito, John, como encontra-se hoje a infraestrutura, a segurança, a tecnologia aplicada, de forma geral, nos aeroportos do Brasil? É muito melhor do que foi no passado. Então, agora nós temos fingers. Eu sempre falo que é uma vergonha chegar no Brasil e ver os aeroportos que nós tivemos. É a primeira impressão que as pessoas têm no país. Mas hoje em dia, nós temos muito investimento que já foi feito em vários aeroportos do país, que permite que nós podamos ter muito mais voos. Um exemplo disso é Congonhas. Finalmente, a Azul vai voar em Congonhas com força. E isso vai ter habilidade para conectar muito mais cidades. O novo governo quer investir em mais 100 aeroportos no país. Isso é bom. A Azul voa para 150 cidades. E todas essas cidades precisam de investimento, precisam melhorar a infraestrutura para ser um aeroporto mais seguro, que convida mais gente e cresce a PIB no país. Hoje o Brasil, se não me engano, John, tem 58 aeroportos privatizados. Esse processo está numa evolução muito positiva. Como a indústria da aviação comercial percebe este processo e como ele vem se dando? Nós somos muito gratos que isso aconteceu porque cria uma concorrência. E o próprio Enferero é uma concorrente para esses aeroportos. Isso é bom. A gente gosta muito disso. Então, o processo é positivo. Super. Fico feliz, John, na sua companhia, de levar esse tema, essa agenda positiva, as pessoas que nos acompanham na TV Band News e na Rádio Band News, mostrando que o Brasil vem evoluindo nos seus aeroportos. É com ele que eu estou aqui no Giro Business, o CEO da Azul, John Hodgerson. Agradeço a todos os seus aeroportos. Agradeço a todos os aeroportos.